E aí meus amigos, que beleza? Eu sou o Matheus Zende e esse é o MatheusTV em mais um vídeo. E olha só, faz 5 meses que eu fiz o último trailer comentado desse canal. Mas eu decidi trazer ele de volta de uma vez por todas, né? De novo, né? E daí como saiu o trailer de Space Jam 2, Um Novo Legado e eu fiquei super empolgado assistindo ele. Então pode comemorar nossa casa e sentar ou apagar a luz do seu quarto. Porque agora tá começando o trailer comentado de Space Jam, Um Novo Legado. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. E estão esperando o quê? Vamos fazer essa análise agora, porque eu já sei que esse trailer vai ser muito da hora. Bora! Hora do show! O acampamento é no fim de semana. Você tem um potencial incrível em quadra. Posso te ajudar a ser grande. Eu vou admitir que eu tô empolgado, cara. Eu não imaginei que existiria um novo filme do Space Jam. E pior, que o EF fica assistindo o trailer e fica animado. Sério, será o mesmo. É, galera. Eu posso estar bem enganado às vezes, mas, velho, eu tô muito animado, cara. Muito empolgado, velho. Aham, sim. Mas eu não quero isso, pai. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Você nunca me deixa ser eu. E, claro, além de ter o Lebron James, é claro que a gente tem o filho dele, o Dom. E ele quer ser um compositor de... acho que um criador de jogos de basquete. E isso causa muita treta. Isso porque o filho dele, o Dom, ele não quer ser igual à carreira do Lebron James. Vocês entenderam agora? Aí daí ele foi pro andar errado. Enquanto o Lebron James aí... Opa! Andar, você andou errado, hein? Andar errado. Duvido que o Will Smith passe por isso. Vixe Maria, o filho do Lebron James foi capturado por um espaço... O Lebron James tá desesperado pra poder procurar o seu filho. Mas se você não sabe, então a gente vai entender melhor nesse vídeo. Mas que matriz do é essa? Adorei a piada do Lebron James quando ele fala... Mas que matriz doida é essa? Isso claramente faz uma referência do filme Matrix, né? Que é outro filme da Warner Bros. Mas isso daqui, nessa cena... O Lebron James é demais. E de fato, eu tô com um pressentimento que vai ter uma cena que, meu amigo... Eu vou cagar de tanto... De tanto arrepio que eu tenho nos pelinhos. E meu amigo, eu estava certo. Porque a gente viu referências quando o trailer mal começou. E a gente começou a ver vários mundos. Como o mundo de Game of Thrones. O mundo de Mad Max. O mundo do Mágico de Oz. E também outros mundos, velho. Nossa, cara. Eu já arrepiei. Mano, o trailer mal começou. E já o Capitão América ficaria doido com essas referências. Olha só o Don Tiddle, velho. O ator que interpreta o Máquina de Combate dos filmes do MCU e do Homem de Ferro. Que, inclusive, o Máquina de Combate é o melhor amigo do Homem de Ferro. Se você não sabe, só não me engano. E caso, se você não sabe, o Don Tiddle vai ser o vilão desse novo filme do Space Jam 2. Um novo legado. Se você não sabe também. E de acordo com o Don Tiddle, este é o Serviverso. Se você não sabe o que é o Serviverso. É um universo onde contém todos os mundos. Há histórias produzidas pela A Warner. Como, por exemplo, Itch A Coisa, os filmes da DC, do MonsterVerse, Game of Thrones, Duna e também Mad Max e outras coisas. Há incluindo os Looney Tunes. No mundo dos Looney Tunes. Não podia esquecer. E também estou com o pressentimento que esse universo tá cheio de referências. Se você não acredita em mim, veja esse vídeo até o final. O que fez com o meu filho? Cadê o Don? E essa criaturinha azul? Hum, eu até comprei o sentimento que essa criaturinha, esse alienígena, pode ser um personagem importante pro filme. Mas eu não sei qual é o nome. Então, quando o filme lançar, eu vou descobrir o nome dessa criaturinha azul. Mas pelo menos, ele até que é fofinho, né? O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete com o Pete. Pode ser uma bomba para os cancelados? É, claramente é a missão mais óbvia de todas. Especialmente pela carreira do Limbrow James. Que é ter o seu filho de volta pra poder jogar basquete e também vencer. De acordo com o Don Tiddle, é claro. Já avisei que vai dar merda isso. E você sabe o que o James vai visitar? Exatamente! O mundo dos Looney Tunes, velho! E olha só o Limbrow James em desenho animado, velho! Sério, tá muito bem feito, velho! Inclusive, ele virou naquele mesmo estilo dos Looney Tunes. Ou até nos desenhos da Warner. Mas não igual da Hanna-Barbera, se você lembrar, né? Então, né? Mas eu gostei bastante desse estilo do Rory Ron James. Eu sou um desenho? Que que é a velha? E olha só quem tá aí! O personagem mais icônico dos Looney Tunes. É claro, o Pernalonga. E também o maior jogador de basquete. Olha, foi só uma piada. Mas sendo assim, ele é um personagem icônico dos Looney Tunes. Tem demência? Mas... Aí também fala a sua famosa frase, icônica frase, né? É... Que que é a velhinha? Quando ele fala isso... Tenho que montar um time maço pra me ajudar a trazer meu filho de volta. Eu sei do que você precisa. Meus amigos, de acordo com o LeBron James, pra trazer o filho dele de volta, ele precisa criar um time muito da hora, muito awesome. Incluindo o Superman, o Gandalf, do Senhor dos Anéis. Gigante de ferro, ó. Já vi que vai ter referência. E o Capitão América vai ficar... Vai morrer. Ah, não. Sério? Ai, que lixo. Eu sei do que você precisa. Do time do Senhor. E daí a gente vê, finalmente, todos os Looney Tunes... Todos eles, velho. Tipo, o Patolino, o Gaguinho, o Eufrazino, o Piu-Piu, o Frajola, o Coyote, o Papa Léguas, o Hortelino, o Taz, a Vovózinha, incluindo o Frangolino e a Lola Bunny. E, é claro, os Looney Tunes estão de volta no Space Jam, baby. Ah, e também a gente consegue ver o ligeirinho, sendo que ele é muito pequeno, né? Então, então tá. Vamos tentar de novo, pode ser? Certamente o Eufrazino acaba atirando na bola de basquete, incluindo a boca do Patolino e... Eu não preciso dizer mais nada, né? Então tá. Caraca, cara, isso é muito da hora, velho. Eu não acho que isso aí é muito da hora, meus amigos. Olha, eu tenho que admitir, mas isso aqui, dos personagens virando em live action, né? É assim que é da hora, né? Nossa, esse sim que é da hora, velho. Esse foi um dos momentos em que o trailer me ganhou. Cara, todos os personagens da Warner Bros. nesse trailer, incluindo os personagens da Hanna-Barbera, incluindo o Gigante de Ferro, os personagens do Pé Pequeno, até mesmo o King Kong, velho. Meu amigo, isso é muito da hora. Muito da hora. Ah, e a gente consegue ver também o Pennywise, o palhaço principal do Itchacoisa. E também junto com um daqueles macacos lá, junto com a bruxa do oeste do filme Um Mar... É, meu amigo, agora temos um novo time depois dos alienígenas do primeiro filme, que é o Esquadrão Valentão, ou como no inglês, o Goon Squad, que são tipo um time de vários vilões, tipo uma mulher aranha, um homem de água ou de fogo, e qualquer outra coisa. E olha a cara do Patolino, velho. Claramente, essa é a mesma cara quando eu vejo todo esse trailer do novo filme do Space Jam. Especialmente as referências. E sem mencionar aqui que todos os Louis Vuittons em 3D, velho, estão muito bonitos, velho, e legais. E se você acha que tá tudo feio, velho, você, meu amigo, você tá enganado, bonito, velho. Que lindo, cara! Muito legal! Você tem que ganhar esse jogo. Bora acabar com isso. Estão contigo, pro! E trazer o nosso filho de volta. E olha só essa cena, velho. Eu acho que o filho do Rebron James, que é o Don, que é aquele garoto que eu falei lá no começo do trailer, e também nesse vídeo aí, ele foi capturado pelo mesmo esquadrão que eu falei agora há pouco, que é o Esquadrão Valentão. E eu, então eu acho que, pela minha mente, eu acho que o Rebron James vai ganhar o... vai, vai pro filho depois que ele ganhar o jogo de basquete junto com os Louis Vuittons. Assim como o Don Tiro disse. Olha, eu não sei, mas eu acho que... Eu acho que ele vai conseguir. Se não... Ele tem toda a razão. Trazer o nosso filho de volta. Ele ligou de desentonação, velho. Olha só, é que lindo. Eu tô muito empolgado. E olha só a vovózinha do Piu Piu e Frajola arrasando em um jogo de basquete pela primeira vez, velho. Porque olha só o movimento que ela faz, velho. Meu amigo, se eu tivesse uma vovózinha igual ela... Meu amigo, eu quero. Eu quero uma vovózinha igual a essa. Especialmente do Piu Piu e Frajola. Apesar que eu ainda gosto da minha avó, né? Por ser... Por ser muito carinhosa em mim e adora às vezes. Esse é o tal do Mula. Cara, eu posso tá muito enganado nisso, velho. Mas eu tô muito empolgado, velho. Muito bom, velho. É, meus amigos. A minha expectativa era 10, na minha opinião. Mas agora é 1 bilhão, sério. Sério, meus amigos. Não tô zoando. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Cara, adorei esse trailer, velho. Não, sério. Adorei esse trailer. Não é brincadeira. Eu adorei esse trailer. Sério, cara. Faz tempo que um trailer não me deixa tão empolgado, velho. Na minha opinião e do meu fundo, do meu coração. Mas, velho, eu tô muito empolgadíssimo, velho. Maravilhoso. E, é claro, eu vou mandar a hashtag aqui. Vai, Lebron James. É sério. A hashtag vai, Lebron James. E, de fato, esse daqui, ele é agora o meu segundo filme que eu estou extremamente empolgado para 2021. Bom, o meu verdadeiro filme que eu estou ansioso para 2021 é... Você já sabe qual é, né? A nova animação da Pixar, que é louca. E eu espero muito de coração que eu veja esse filme nos cinemas, velho. Porque vai ser surpreendente, velho. Muito surpreendente. Mas, se os meus cinemas lá no meu país estiverem fechados por conta dessa bosta de covid aí vindo por aí... Eu até posso assistir esse filme legendado, mas... Mas eu só espero de coração, tomara, tomara que essa covid acabe e eu veja esse filme nos cinemas, velho. E que, sério, porque... Porque... Nossa... Nossa, eu adorei esse trailer, velho. Adorei mesmo. Mas é só isso, meus amigos. E esse foi o trailer comentado de Space Jam 2, Um Novo Legado. E se você está ansiosíssimo para esse filme, velho, só comenta aqui embaixo, porque... Comenta logo, comenta logo, comenta logo. Então, você já sabe o resto, né? Já mete um dedo nesse like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, Ative o sininho e até as notificações para você nem perder nenhum dos próximos novos vídeos. E também pode seguir nas redes sociais, se você, acaso, é um fã de cultura pop como eu. E, é claro, os canais parceiros são Top Cine, Pipoca Guaraná, Marcos Seabrá, Apenas o Colecionador, Nandante Terrorosso, Operação Prietro, Marcos Seabrá e entre outros. Mas é só isso, gente. Um grande abraço, um apertado e virtual para vocês e fui!